na lateral direita, vai lá Rafinha chute, bola por cima do gol neste comecinho de partido Bernou chegando, vem nessa Léo é o Felipe vem lançamento dividida, sai bem acaba sofrendo falta o Matheus falta cometida no ataque do São Bernardo o Valtersson com muita vontade, com muita disposição é verdade, mas acabou sendo um pouco desengonçado no lance não foi titular, vem Bernou Kaique, olha o passe, não eu vi isso aí eu vi isso que acabou de acontecer o Enam, que é o atacante, matador, finalizador que normalmente faz gols muito mais difíceis mas ele é o cara, vai lá Rafinha chegando de novo o Valtersson, escapando com velocidade, vai fazer, bateu foi interceptado no momento do chute, a bola saiu e fica pedindo atendimento o jogador do 15, o Valtersson arrancou com velocidade lance que anima um pouco mais o torcedor do Bernou aqui no estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo e o Bernou vai chegando de novo com o Valtersson, boa enfiada de bola Enam, vai bater, pintou o rebote olha o Felipe Matheus na sobra pegou, largou, pega de novo o Matheus na disputa na disputa se a bola passasse o Felipe Matheus certamente ia fazer o gol e ainda teve o Felipinho ali na iminência falando aqui ele não está ouvindo então estou falando escanteio batido pelo 15 bola levantada no segundo pau olha o toque de cabeça a bola foi desviada ainda pelo Kaique escanteio de novo olha o Lucas avisa a defesa do São Bernardo que se ninguém chegar se ninguém marcar já já a casa cai pois é, tem de ter isso de afastar a bola escanteio batido pelo Vanderlei olha lá o toque de cabeça do Cunha de novo ninguém subiu Rafinha só o Cunha o Cunha é jogador do 15 de Piracicaba estou falando da defesa do São Bernardo você me vem falar do 15 de Piracicaba dá licença mas você conhece dá licença você conhece o Cunha Magalhães passou com muita velocidade bola para ele Magalhães não passa a chance pintou o rebote o chute em cima da linha afasta de novo a equipe do 15 nova oportunidade o Rodrigo tirou essa bola em cima da linha seria um golaço do Alex chegou batendo no sem pulo seria um golaço ele chegou batendo de primeira Rafinha que defesaça hein 15 chance para o chute pegou muito mal na bola o Geraldo ela foi longe do gol muito longe do gol e olha rapaz se a gente tiver a possibilidade de visualizar rapidamente a bola ficou presa ali Kleber Gaúcho pois é olha só o vacilo da defesa saiu e o pênalti está marcado o pênalti cometido pelo Luiz Daniel mas que infantilidade na marcação hein o Diego você diz do árbitro não marcação da defesa eu achei que o árbitro foi bem partiu correu bateu tem gol gol Diego finalmente uma boa pontada uma jogada mais aguda uma jogada com mais vontade mais apetite do Bernou 10 do segundo tempo escanteio escanteio mal batido ainda assim vem o desvio de cabeça meu Deus Rodrigo chegou dando uma espanada no taco cede mais um escanteio Valtersson ou Felipe Zanelato partiu Valtersson bateu bateu bem passa perto demais a bola na falta batida pelo Valtersson que dá um susto no torcedor do 15 joga essa bola com o Celsinho Celsinho carrega e faz um chute lamentável pensa num chute feio não é só pensar não você pode ver na tela da TV mais também acontece né solta a bola com o Eduardo vem carregando vem pelo meio pode bater de esquerda Eduardo espalma Matheus numa defesa maiúscula depois de um chute espetacular e vem de novo Valtersson por baixo bola desviada pelo Márcio Garcia teve desvio na defesa do 15 também ela vai por cima do gol Eduardo vem bate com o pé esquerdo nela pintou levantamento bola fechadinha onde o desvio tem gol do São Bernardo soltando essa bola ali pelo lado esquerdo o Vanger vem na jogada individual bonita finta dele finta seca levantamento Enam vai passando tenta tocar na bola estica todo o corpo e não alcança quase 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 vai pintar mais uma mudança no time do 15 camisa 18 Thiago é meia foi lançado esse sabe bater na bola só que tem que chegar nela chegou e ganhou vai fazer bateu espalma Matheus bateu buscando o canto chute consciente boa defesa do Matheus o rebote é do Valtersson tabelinha é o toque Eduardo vem cruzamento buscando o toque de cabeça bola pela linha de fundo finalização do Bernon se enfiou ali o Valtersson no meio da defesa mas acabou mandando a bola cozinha da confusão Eduardo pé esquerdo a intenção foi boa o chute não TV mais ABC a TV mais perto de você seria importantíssimo vencer esse jogo o Jean Carlos partiu bateu tem gol 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 dele do Jean Carlos saiu do banco de reservas Vanderlei levantou Olha lá no segundo pau O toque Passa perto de mais essa bola O João Francisco fica doido da vida Com o Magalhães que não marcou E por muito pouco Mas olha